Um levantamento da FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, que apontou que mais de 50% das empresas mineiras, além de venderem fisicamente, também trabalham com as vendas online, em e-commerce. Balança a reportagem. O crescimento do comércio online, também chamado de e-commerce, está associado a vários fatores, entre eles, a pandemia do novo coronavírus, obrigando inúmeras empresas a se reinventarem. Esta loja de material de construção na região central da cidade, além de vender fisicamente, ampliou os negócios de forma virtual. A gerente conta como tem sido trabalhar com os dois formatos. Hoje é necessário a empresa ter as duas modalidades. A gente tem clientes, tanto clientes virtuais, que gostam da comodidade na compra virtual, como clientes que preferem vir à loja, olhar o produto, ter o contato com o vendedor, se sentem mais seguros para realizar essa venda dessa forma. Além do site, a empresa também mantém outros canais de atendimentos e relacionamento com o público, como aplicativo de mensagens. Hoje a gente atende, além de fisicamente, via WhatsApp, pelo site e pelo Televendas. Então nós temos todos esses canais à disposição do nosso cliente. Uma empresa do ramo de vestuário, também no centro de governador Valadares, preferiu manter as vendas físicas. A gente já tem um público aqui que a nossa empresa funciona há mais de 18 anos no mercado. Não só manter a venda física, mas sim a venda online, sim. Porém, a gente só divulga nas redes sociais. Nós não temos serviço de entrega. Porém, se o cliente ver lá na rede social e ligar para cá, a gente separa. Se ele quiser, ele pode mandar o próprio, a logística dele vir pegar o produto. Mas nós não disponimos ainda da logística para fazer a entrega para o cliente. Segundo a Fé Comércio, 404 empresas mineiras participaram da pesquisa. 38 delas estão localizadas na região do Vale do Rio Doce. Ainda de acordo com o estudo, 55% delas possuem presença online. Já as 45% não têm nenhum tipo de atividade virtual. Uma das justificativas seria a falta de planejamento. E essa presença online vai muito além das tradicionais vendas no e-commerce. Muitas empresas utilizam essa presença digital para estreitar o relacionamento com o consumidor, fazendo um processo de educação do seu público-alvo, de externar as ações da loja e promover as ações promocionais. As empresas atentas a esse movimento, que precede inclusive o período da pandemia, em que o consumidor busca cada vez mais comodidade e com isso passa a adquirir bens e serviços por meio do e-commerce, as empresas adaptam a sua operação justamente para acompanhar esse movimento. É claro que muitas aproveitaram esse período da pandemia em decorrência da necessidade. Muitas empresas se viram com diversas restrições às operações presenciais e com isso encontraram no ambiente online, no ambiente digital, uma forma de contornar essa situação e acessar o seu público-alvo. Guilherme ainda explica o porquê de muitos empresários não investem no e-commerce. Por falta de orientação e por falta de conhecimento. Por isso o empresariado precisa de um suporte especializado que faça essa orientação para que eles desenvolvam seus negócios. O e-commerce necessita de um investimento tanto financeiro como de conhecimento. A boa gestão, seja da logística, seja dos estoques e o planejamento financeiro, se faz necessário para que o empresário tenha sucesso nesse tipo de operação. Então aqueles empresários que não têm o conhecimento técnico adequado, não conseguem fazer esse planejamento, a melhor forma de iniciar esse plano é buscar uma orientação especializada. Orientação para que dê tudo certo, né? É que o investimento na plataforma seja compatível com a expectativa de venda. É assim que funciona.